Gente, quanto tempo, tudo bem? Meu nome é Valcelle Mendes, aqui do canal da Valcelle Mendes, mas pode me chamar de Val, porque a cada vídeo nós estamos criando mais, mais, mais intimidade. Estou aqui no meu carrinho, só que eu tô na parte de trás, que é mais espaçoso, mais vantagem pra mim. E aí eu vim fazer umas coisas na cidade, trazer umas tias minhas pra resolver, estou esperando no estacionamento, adoro estacionar no estacionamento. Uma dica pra quem ainda não tá muito craque na direção, mas eu já tô um pouquinho, é deixar o carro em estacionamento. Gente, abri o cofre do Pedro, depois eu vou dizer quanto que tem pra vocês, mas eu acho que vai ser em outro vídeo, que agora eu tô tendo que gravar tudo corrido. Enfim, esse vídeo aqui é porque esse cofre quem faz é a minha mãe, tá? Eu tô aqui contando as moedinhas, separando em um real, pra ficar mais fácil de trocar na lotérica. E a minha mãe passou um tempo na Alemanha, vocês sabem, minha mãe esteve na Europa pra cuidar da minha irmã, que estava grávida, e recebeu meu sobrinho, meu afilhado, o Nicolas. Um beijo, Nicolas, a Dindinha te ama muito. E agora passou o Natal, estamos quase no ano novo, hoje é 29 de dezembro. E eu estou achando, e eu não terminei ainda, não terminei ainda. E minha mãe que fez esse cofre. Gente, eu tô achando um monte de, de quê? Que eu tô achando de euro. Eu tô encantada, que eu tô achando euro no cofre do meu filho. E eu falei, ah, vai ser uma ou outra moedinha. Não, gente, não. Olha aqui, um euro. Isso aqui tá valendo quanto, gente? Parece que é de um real, né? Mas não é não. Ai, será que foca pra vocês lerem um euro? Deixa eu afastar. Deixa eu botar só ela aqui, ó. Ai, meu Deus, sai de mim. Tá focando o carro lá atrás. Hum, enfim. Acho que agora foi. Um euro. Aí tem moeda também aqui de dois euros. Sabe quanto que tá valendo um euro, gente? Olha. Tá valendo de cinco a dois reais. Ou seja, aqui, ó. Nessa moedinha, o Pedro, porque é do cofre do Pedro, tem seis reais. Eu achei duas moedas de dois euros. Deixa eu mostrar pra vocês que eu gosto de mostrar e provar. Aqui, ó. Duas moedas de dois euros. Tá, galerias? Ó, de dois e de dois. Então, aqui, a gente tem doze reais. Gente, vocês conhecem alguma casa de câmbio? O Pedro tá precisando. Mas, olha, gente. Assim, eu tinha que deixar registrado. Vocês sabem que esse canal é pra vocês, mas também é pra mim. Essa aqui eu não sei nem que moeda que é essa. Mas também é pra mim um registro, né? Das experiências, da vida. Eu tinha que deixar registrado, gente. Acho que o Pedro já tem um cofre. E no primeiro cofrinho dele, que ano passado minha mãe não fez, porque ele tinha um ano, ele não entendia nada. Agora é tão bonitinho ele colocar a moeda no cofre. Esse aqui eu nem sei o que é, ó. Ele teve euro. Ele teve euro no cofre dele, porque a vovó foi passar um tempinho na Europa. E é isso, gente. Eu espero que vocês estejam bem. Espero que vocês passem um ano novo maravilhoso. Amanhã eu quero fazer um vídeo especial pra vocês. dia 36, dia 31, né? De motivação. E vai ser tudo assim. Porque o que aconteceu? Minha câmera, a minha câmera que eu gosto de gravar e de editar, cantou pra subir. Ela tá fazendo um som desde o último vídeo que eu postei no canal, que foi o Dividea Latina. Ela começou a fazer um barulho de chuva sem estar chovendo. Ou seja, eu não consigo mais usar ela. Eu vou gravar tudo pelo celular e fazer esse tipo de vídeo, que é o vídeo que eu gosto. Que é como se fosse um ao vivo. E assim, pra gente não perder esse hábito, a gente não perder essa atualização. Eu, hoje mesmo, eu volto mostrando pra vocês quanto que deu o cofrinho do Pedro, porque eu gosto de pegar esse dinheiro. Eu não consegui depositar mensalmente pra ele. Mas eu gosto de pegar esse dinheiro do cofrinho e depositar na pouponcinha dele. Pra ele ter uma coisinha. A ver se é pouco mais... Pelo menos ele vai ter. Tá bom? E é bacana a gente ter esses hábitos também, né? Saber que conseguiu guardar uma coisinha. E isso foi ele que guardou, gente. Ele que botava a moedinha aqui, a memeda, que ele achava e ele colocava lá. Então é isso. Não vou desejar feliz ano novo ainda, porque eu quero ter esse compromisso de voltar com vocês. Espero que vocês estejam bem. Saudades. 2023 vem aí. Um ano maravilhoso. Porque 2022 foi ótimo. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Fui. Tchau.